Uma das regiões mais frias da Terra tem experimentado uma onda de calor recorde nas últimas semanas. Maio de 2020 foi um maio mais quente já registrado na Sibéria. As temperaturas foram de 10 graus Celsius mais quente do que o normal. O enorme aumento da temperatura na região é especialmente preocupante. A área corresponde a grande parte do solo do tipo permafrost do mundo, que é permanentemente congelada. A Antártica, o norte do Canadá, a Groenlândia e o norte da Escandinávia também possuem partes significativas de permafrost. Um aumento tão grande na temperatura se traduz em um derretimento acelerado das camadas de gelo do permafrost, o que poderia levar a um desastre ecológico local com um efeito dominó. Quantidades maciças de metano congelado ficam presas no permafrost da Sibéria. E uma liberação repentina desse metano não seria nada menos que um grande desastre ambiental no Ártico Russo. As camadas de gelo no solo que começam a derreter formam lagos e lagoas. Essa mudança de paisagem conhecida como termocaste pode acelerar ainda mais o degelo do permafrost. Um infeliz acidente na Sibéria escancarou o impacto do aquecimento na região da pior forma possível. No dia 29 de maio, 20 mil toneladas de diesel vazaram de um tanque de combustível de uma usina elétrica diretamente no rio Ambarnaia, enquanto outras 6 mil toneladas penetraram no solo congelado. A gigante da mineração Noriski Mikkel, responsável pelo tanque de combustível, declarou que o vazamento foi causado quando os pilares que sustentavam o tanque de armazenamento afundaram, devido ao degelo do solo de permafrost. O presidente Vladimir Putin declarou estado de emergência ambiental na região, e diversos analistas afirmaram que este pode ser um dos maiores desastres ambientais recentes na região do Ártico. Um enorme deslizamento de terra que atingiu a encosta no norte da Noruega também foi notícia no dia 30 de maio, afundando oito casas no mar. Um acontecimento raro dessa magnitude, ao que tudo indica, também foi causado pelo derretimento do permafrost. O efeito de afundamento causa danos à infraestrutura principal, como estradas, linhas ferroviárias, edifícios, linhas de energia e oleodutos que atendem a mais de 3,5 milhões de pessoas que vivem na região de permafrost. Essas mudanças também ameaçam a sobrevivência dos povos indígenas e dos animais do Ártico. Em meio a crescentes temores sobre os incêndios devastadores, vem agora o derretimento do permafrost. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL